Sinta o graf É o fogo, é tevinho, é pica, o resto é buraco ladrão DJ, PH Alves Toma sequência, te tapa na cara, toma sequência, te tapa na bunda Senta na pica, vai lá, você não testa, se o outro é morrida, tu vai pra fora Vai flexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota Vai flexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota Vai flexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota Sinta o graf É o fogo, é tevinho, é pica, o resto é buraco ladrão É o fogo, é tevinho, é tevinho, é pica, o resto é buraco ladrão AJ BH Alves Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica o coro da dona Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota É o fogo, é devine, é pica O resto é buraco ladrão Por cima da minha pica vai jogando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Caminhando a chota mythos Caminhando a chota No